Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito da 9mm, rendimento, velocidades e agrupamento. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou da época que para você ter uma 9mm ou qualquer arma de grande calibre acima dos 6mm, era obrigatório ter CR. Olha aqui, meu CR é de 2013, utilização de arma de ar comprimido de uso restrito, eu sou dessa época. Eu tive que tirar o CR na época, para me importar, na época existia a Benjamin Rogue, que era uma arma que ela parou de ser fabricada em um ano, em um ano ela entrou e em um ano ela saiu. Era uma arma eletrônica top de linha, dava 15 tiros no máximo. Tinha uma Dragon Recuse também, comprei junto com essa Benjamin Rogue, também dava 15 ou 20 disparos no máximo. Eu tenho 9 anos de experiência com armas de grosso calibre, não estou dizendo que eu sou melhor, estou dizendo que eu tenho essa experiência de 9 anos. Qual era a maior dificuldade quando eu tinha essas armas de 9mm? Era munição, munição era caríssima, munição você não achava, eu tive que comprar coquilhas, foi aonde eu comecei minha vida com coquilhas, foi nessa época. Então eu tenho experiência para falar e posso falar. Pode ser que tenha alguém com mais experiência que eu, não tem problema, mas eu estou falando da minha experiência com 9mm. Para vocês terem uma noção, isso aqui é uma Benjamin V, 25 unidades, custa mais de 200 reais uma caixinha dessa daqui, com 25 unidades. É de 145 grams, 357, tá? Toda arma Big Body, geralmente ela vai dar 10 a 15 tiros, mesmo lá nos Estados Unidos. Por que isso? Eu vou explicar agora. Vamos lá, isso aqui é uma caçadora com cano de 20 polegadas raiado, um cilindro de 500 CC de 300 bar. Preste minha atenção que eu vou falar para vocês. Essa arma eu fiz o rendimento dela e as velocidades para saber a força. Olha só, de 250 bar até 180 bar, ela deu 14 disparos. O disparo mais forte dela deu 225 joules com chumbo de 100 grains, que está aqui, ó. E deu o menor de 796 FPS, que dá 190 joules com 100 grains. É muita força. Então de 250 até 180 aproximadamente, deu 14 tiros. E vocês já podem perceber que o máximo deu 225 e a mínima deu 190. Ou seja, já dá uma diferença aí muito grande de velocidade e de potência, tá? Dá em torno de 15 a 20% mais ou menos de diferença de velocidade e potência. O que isso significa num alvo a 40, 30 metros? Com uma arma de grosso calibre que nem uma Big Body, os chumos são muito pesados. Então essa diferença de potência e de velocidade faz o agrupamento lá abrir, cara. O agrupamento abre, porque dá uma diferença muito grande. Pior ainda quando você continua atirando, tá? Então de 180 a 100 bar, eu dei mais 16 disparos, tá? Dendo 782 FPS, que deu 184 joules, tá bom? E chegando em 100 joules, deu 655 FPS, que dá 129 joules. Para vocês terem uma noção, aumentou mais ainda a diferença de velocidade, aumentou mais ainda a diferença de potência. Sendo que, se você analisar o rendimento do cilindro, que é 30 disparos, eu tive uma variação monstra. O que que é monstra? 225 joules caiu para 129, deu quase 100 joules de diferença da máxima pressão do cilindro até a mínima. Isso faz uma roda desse tamanho lá, 40 metros. São 30 disparos em 40 metros, dá uma roda assim. O que que isso quer dizer? Que a arma sente, que o chumbo sente, tudo sente essa diferente velocidade. Então você tem que saber utilizar ela. Ou seja, você tem que saber que os 10 primeiros disparos em alta potência, ela vai bater em cima. Ela vai bater em cima, vai bater em cima, vai bater em cima. E de acordo com que vai caindo a pressão, vai caindo a velocidade, vai caindo a potência, ela vai abaixando o ponto de impacto, né? Onde ela está batendo lá. Então ela dá muita diferença em 40 metros. Isso é só essa arma? Não. Todas as armas que eu já testei são assim. Então você tem que ter que tomar muito cuidado em falar assim para mim. Olha que a minha arma dá 180 joules com chumbo de 130 gramas, não sei o que. Dá isso a 10, 20 metros, tá pessoal? Isso é mentira. O que acontece? Dá um, dois tiros só nessa potência e o resto não dá. Quanto mais pesado for o chumbo numa arma dessa, mais a arma sente. Então quando a pessoa fala assim, ó, não, eu consigo um agrupamento espetacular a 40, 50, 60 metros. Ele está acoplado a um cilindro escuba aqui. Ele pega um cilindrão escuba, grandão assim, que acopla aqui e aí ele consegue fazer esse agrupamento maravilhoso que faz. Com o cilindro da arma não faz. E eu desafio aqui fazer, pegar uma arma dessa, dar 30 disparos em 40 metros e acertar lá, fazer uma latinha assim, ó. Uma latinha. Uma latinha assim. Eu desafio o cara a usar só o cilindro da arma e fazer um agrupamento em 40 metros numa latinha assim, tá? Preste bem atenção nisso. Esse cilindro é de 500 cc. A maioria dos cilindros das armas aí nem isso tem. Tem 180, 200 e pouco cc. Eu quero ver dar 30 disparos e fazer esse agrupamento. Primeiro que não tem ar pra fazer isso, então não vai dar 30 tiros. Segundo, o cara vai querer colocar chumbo pesado, vai dar 3, 4 tiros em potência máxima e aí vai cair a potência loucamente e não vai agrupar lá. Pô Cleverson, mas então compensa ter uma arma dessa fazendo essa diferença de agrupamento em 40 metros? Pessoal, essas armas não são feitas pra essas distâncias. Você perde muita velocidade, o chumbo sente muita velocidade. Você não consegue manter a velocidade da boca do cano em 40, 50 metros. Tanto é que os grandes fabricantes de chumbos, que nem JSB, H&N, eles nem recomendam você atirar 20, 50 metros porque eles sabem disso. Ah, mas eu tenho uma Texan, tenho uma Air Force, eu tenho não sei o que. Passa no cronógrafo, faz o agrupamento pra mim ver. Primeira coisa, eles metem um cano de 34 polegadas pra aproveitar melhor o ar. Não é um cano de 20. O cara coloca um cano comprido, porque com cano comprido você tem um aproveitamento melhor do ar. Cano curto você não vai ter. Cleverson, mas qual então a finalidade de uma arma dessa? A finalidade de uma arma dessa é 15, 25 metros no máximo. Ah, então em 10 metros resolve? Em 10 metros você pode dar 20 tiros que faz esse agrupamento com chumbo JSB. Com chumbo JSB você vai fazer um agrupamento assim em 10, 15 metros tranquilo. Mas mais do que isso também não faz não. Ou seja, fazer eu quero um tiro dentro do outro, não consegue. Ah, mas minha arma faz. Meu amigo, parabéns porque você tem essa arma. Porque eu já tive várias armas desse jeito e nenhuma fez. E eu não me considero um péssimo atirador. Eu sou mediano. Eu sou um puxador de gatilho. Mas a grande realidade que todas essas armas estão no mercado, atirando chumbos que nem o JSB de 82 grans, é de 120 joules. 120, 140 é o máximo. Ah, mas a minha deu 180. Que jeito que a sua arma deu 180 joules? Com chumbão de 145 grans? E quantos disparos você deu? Você deu um só? Dois? Três? Ou deu 30? Dá 30 disparos com o cilindro da arma? Dá 30 disparos com o cilindro da arma pra mim ver? Cronógrafo aí, coloca em cronógrafo e mostra pra mim. Então existe um mito muito grande dentro das 9 milímetros, que o pessoal faz os vídeos, mostra que a minha isso aqui, vem comentar comigo e eu fico dando risada, porque eu não acredito, tá? Eu não acredito. Essas armas são pra 15, 25 metros no máximo. E se você souber trabalhar a pressão do cilindro? Então assim, o que eu recomendo? Você colocou 250 bar, você quer alta potência, coloca 250 bar, atira até 200 bar, vai dar uma média de 10 disparos. Este novo pra 250. Dá uma média de mais 10 disparos. Aí você consegue fazer um agrupamento mais fechado, numa distância de 40 metros, por exemplo. Se você não tem compressor, se você não tem cilindro de escuba, vai enchendo a bomba, acostume a arma a disparar com 200 bar. Você vai perder, ó, você vai pra 184 joules com chumbo estrela de prata sem grain, você vai pra 184 joules, mas você vai ter 10 disparos de 184 a 160 joules. Você vai ter, sim, um agrupamento legal em 25 metros, 30 metros, no máximo. Olha, é 25. Então você vai ter um agrupamento legal. Aí você fala assim, não, então eu vou acostumar a tirar de 200 a 100 bar que vai me dar em torno aí. Nem falo 100 bar, vou falar aí 140 bar. Então se você trabalha nessa faixa de 200 a 140, você vai ter mais 10 disparos bem constantes. Aí você consegue fazer um agrupamento aceitável. E se eu tô falando de chumbo JSB. Tô falando de chumbo JSB que é o top. É o melhor que tem. Nem o H&M supera o JSB. Então, vamos lá as conclusões. Essa arma é feita pra disparos até 25 metros, pra dar um agrupamento de uma latinha, que seja uma potência aceitável. E geralmente é 10 tiros com cilindro de 500 cc, de 300 bar. Se alguém conseguir fazer diferente, faça um vídeo pra mim ver. Faça um vídeo pra mim ver e mostre. Ó, eu acertei a 40 metros, fiz um agrupamento de uma latinha aqui. Aí dá todos os tiros. Útil da arma, né? Ó, dei 30 tiros aqui. Olha aqui, acertei uma latinha. A 40 metros, o agrupamento de uma latinha. Faça e me mostre. Que aí, quem sabe, eu vou acreditar em vocês. Porque com toda a experiência que eu tenho, eu nunca consegui fazer isso. Essas armas são pra 25 metros, elas são um espetáculo. Tem força, tem velocidade, tem... é compacta, é top. Agora não vem falar pra mim num cano de 34 polegadas, acoplar um cilindrão aqui grandão, e eu ia falar, olha só como é a minha arma maravilhosa. É mentira. E eu provo. Clevis, você recomenda a 9 minutos? Nossa senhora, é uma das armas que eu mais gosto. E a grande dificuldade que eu tinha antigamente, que era munição, hoje eu não tenho mais. Hoje, eu tenho estrela de prata aqui, que me custa 100 reais o quilo, e eu atiro à vontade. Atiro à vontade mesmo. É um chumbo que vai dar um agrupamento um dentro do outro? Não. Mas em 10, 15, 25 metros, me resolve o meu problema. Porque eu não vou atirar com um chumbo desse peso numa galinha. Apesar que eu posso atirar, mas eu não vou ficar gastando chumbo desse aqui numa galinha. Então essa é a realidade. Nem na cabeça dela eu vou atirar. Se eu for atirar na galinha, eu vou atirar no corpo dela, porque eu sei que vai estuporar tudo. Eu vou perder meu tempo atirando em cabeça de galinha com chumbo de 100 grand, né? Outra coisa que o pessoal fala. Não, porque eu coloquei que minha arma dá 300 joules, minha arma dá 400 joules. Cara, o cara mete um chumbão de 200 grand, dá dois tiros, fala, ó, atravessou a viga aqui. Atravessou a viga, ó. Atravessa a viga a 3 metros, 4 metros, dá dois tiros só. Quero ver, dá 30 tiros e atravessar a viga. O certo, o correto, seria ter uma válvula reguladora aqui, trabalhar com a pressão em uma velocidade mais baixa, de tipo 150 joules. Aí você teria a possibilidade de ter um agrupamento bem fechado em 40 metros ou até 50. Caso contrário, não tem jeito. E se o pessoal quisesse tiros de precisão com uma arma desse calibre, eles não fariam uma arma dessa. Eles fazem a arma dessa pra caça, que é esses disparos de 25 metros. Ninguém dá um disparo com uma arma dessa a 50 metros numa caça. Pessoal, fiquem com o vídeo do rendimento, né, e das velocidades. Podem confirmar aí. E fiquem com o vídeo de agrupamento a 10 metros. Vocês vão ver que em 10 metros ela é um espetáculo. Em 25 metros vai aumentar um pouquinho, mas não muita coisa. Agora que nós temos a arma aqui com cano raiado, a gente vai poder mostrar mais vídeos pra vocês. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Vou mirar mais pra baixo, tá? Tchau, tchau. Vamos fazer um revivo aqui, ó. Foram 14 disparos, tá? Mais alto, 866. Mais baixo, 796. Média de 833. Um spread de 70. Média de 208 joules. Tá com 180 bar. Já foi dado os 14 tiros. Vamos lá. 130 bar. Já caiu abaixo de 700. Vamos ver o review aqui. Deu 16, espada forçada, tá? Alta 782, baixa 655, média de 721, um spread de 127, 41 de um para o outro, tá? Média de 156 joules, ok? Vamos lá ver o alvo. Bom, vamos lá. Olha o estado que fica o chumbo, né? Aqui furou. Acho que pegou algum na tábua ali, vamos ver. Não pegou nenhum na tábua, não. Bom, aqui furou porque tá podre, tá? Mas aqui, ó, faz um estrago bem grande, mas não fura, não. Aqui furou porque pegou um tiro dentro do outro, aqui provavelmente deve ter pego um tiro dentro do outro também. Aí furou, tá? Tá vendo? Quase rompe, ó. Quase rompe, mas não rompe, não. Isso aqui são alguns chumbos que eu consegui recuperar de disparos a 40 metros, tá? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto